Nosso trabalho não é apenas sobre caminhões e rodovias, mas sobre pessoas e a relação de confiança que é construída a cada entrega. A RodaLog tem seu DNA logística. Nasceu em 2010 a partir de um grupo de empresas com mais de 40 anos de experiência no segmento de transportes. Valorização das pessoas, capacitação profissional, segurança e atendimento de qualidade são os pilares da nossa empresa. Com matriz em Joinville e atendimento focado no sul e sudeste do país, a RodaLog possui unidades de negócios em mais de 20 cidades. Entrega cerca de 700 colaboradores e conta com uma estrutura de 300 equipamentos entre caminhões, cavalos e carretas, entregando confiabilidade e segurança aos seus clientes. Nossos parceiros comprovam a qualidade de nossos serviços através da relação construída ao longo dos anos. Prova disso é o reconhecimento em premiações que a RodaLog recebeu ao longo de sua trajetória. Nossas operações são estruturadas de acordo com as especificações e necessidades de cada cliente, sendo realizadas com equipamentos específicos para cada tipo de serviço, frota própria e terceirizada. Disponibilizamos soluções de abastecimento de insumos para as fábricas, transferência de produtos entre fábricas e filiais, distribuição urbana e apoio logístico. Investindo na logística para um futuro melhor, estamos ampliando nossa frota, incluindo veículos 100% elétricos, com zero emissão de poluentes. Dando os primeiros passos de uma jornada numa sustentabilidade. Uma equipe capacitada, com interesse genuíno em nosso cliente e amor pelo que faz, é o diferencial que torna a RodaLog o parceiro ideal para soluções logísticas. RodaLog. Juntos e sempre melhores. RodaLog. Juntos e sempre melhores.